O dia em que eu fui chamado para ser goleiro da Laude Mas antes de eu mostrar pra você, já quero que você deixe um like nesse vídeo E por favor, se inscreva aqui no canal que você ajuda muito E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube Hoje nós estamos, olha só que legal, um campo azul Sim, o campo é azul, aí eu vim todo dia azul pra combinar Mas hoje é gravação da Laude Sim, estamos gravando vídeos com o pessoal da Laude E vai lá pro canal da Laude, já deve testar aí os vídeos Então vai lá assistir, vai estar tudo aí na descrição Só que hoje é eu contra vários outros goleiros Que é também contra um goleiro profissional, se liga só Fala rapaziada, aqui é o Leandro Matias, goleiro de São Paulo, subi 20, show Sim, goleiro Leandro Matias do São Paulo, profissional, cata muito E eu vou ter que jogar contra ele Fiquei sabendo que você não vai no gol hoje só porque quebrou o dedo Não acontece, jogar no gol não é pra mim Não é, você é atacante de fazer gol De nada, eu jogo com o filter só Ah, é do Free Fire No Free Fire eu sou ruim, eu sou aquele cara que só dá peito Pô, eu trouxe um capacete novo Serião? Aqui ó Deixa eu ver como que fica Tá Chaves, hein, Leandro? Eu tô Chaves Vai jogar com ele hoje Aí ó, hoje eu vou goleiro de capacete Chaves A gente já tá fedendo já É Dá muito tempo na sua cabeça, não desgruda? O capacete é assim Qual que é a história desse capacete, mano? Mano, um dia eu tava de capacete Andando de moto Aí eu caí, daí eu nunca mais tirei Não, brincadeira, foi ideia da minha mãe Ela falou, ah, você não pode se machucar E tomou um capacete Aí eu coloquei e não tirei mais É demais isso aí, né? É coisa demais Minha mãe, ela queria que eu saísse na rua com cotoveleira, joelheira Com tudo, né? Pra até de maca, né? Pra ficar de maca Aí ó, aí não colocou o que é pro dedo Olha como que tá o bagulho É que eu tirei a tala agora, ó Agora tá mais suave, né? Não parece Aí você vai ficar só ali no chutezinho É, hoje eu só vou chutar no C, só... Só chapada na gaveta Vem aí pra ver se você tá bom mesmo Deixa eu ver se eu defendo o chute do Caioca Aí ó, vai ter que pegar no gol hoje Tem que saber no que é a sua especialidade Eu sou bom de pegar bola Bola em gol Sou eu É você E eu quero ver quem vai me ganhar Quero ver Hoje eu quero ver se você é bom Quero ver, vamos ver Pra me ganhar no desafio de pegar bola tem que ser profissional mesmo E eu sou bom de pegar bola Então vamos ver quem é o melhor Vamos ver quem é o melhor de pegar bola Tô aqui com o bravo goleiro da Laude de footset E hoje a gente tá na sua casa praticamente Tô na Laude e tamo no footset Então acho que é obrigação ele pegar bem Será? Será? Vamos ver quem sai melhor aí? Porque hoje é tipo, é nóis, ele encontra você Mas o problema tá ali ó O goleiro lá é boa A maior obrigação é dele? A obrigação é dele Ele que tem que ganhar o vídeo Primeira vez agarrando Já vou tomar fuzilada e não peidando Vamos lá T忍es de truque Tau 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 Agora rapaziada, agora eu sou eu vou te dar um capacete novo, em forma de reconciliamento, nossa muito obrigado, vai te dar até super poder pra defender mais, agora eu acertou cara, agora xuxi do Brabop, vamos tentar defender, é muito rápido Vamos lá Música Pô, fui bem, consegui fazer algumas defesas, ah, vocês devem estar se perguntando, o que eu estou com esse capacete, vocês vão ver lá no vídeo da Laude, é o capacete chave, porque eu estou chave, mas então, agora eu lendo uma tia, eu consegui fazer boas defesas, ele perdi uma câmera, então deixa um like nesse vídeo para eu comprar uma nova. Música 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 Bora agora, terceiro desafio, Shurout. O último desafio é o tênalti e aqui é muito perto e o gol é muito grande. O último desafio é o tênalti e aqui é o tênalti. Então foi isso, esse foi o nosso desafio, então deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal.